Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A credibilidade na economia brasileira está em alta. O índice de confiança do consumidor da Fundação Getúlio Vargas subiu 1,4 ponto em setembro, atingindo 82,3 pontos. A FGV também divulgou a prévia da sondagem da indústria de setembro de 2017, que sinaliza a alta de 0,1 ponto do índice de confiança da indústria em relação ao número final de agosto para 92,3 pontos. Retomada na geração de empregos, o Ministério do Trabalho registrou o melhor mês de agosto nos últimos três anos para a criação de vagas. Foram mais de 35 mil novas oportunidades de trabalho no país e o quinto mês seguido com crescimento. A Áurea terminou o curso de veterinária no primeiro semestre. Foram dois meses procurando até conseguir um emprego na área. A importância de conseguir ingressar no mercado de trabalho e conseguir ganhar experiência para realmente se tornar um bom profissional, sem sombra de dúvidas, é o mais importante mesmo. Agora é se aprimorar e continuar na caminhada. Desde julho, além de Áurea, mais dez pessoas conseguiram uma vaga de trabalho neste hospital veterinário. A equipe conta hoje com 25 profissionais e deve vir mais contratações por aí. A expectativa é que melhore, que cresça cada vez mais, que a gente consiga atender as demandas que são sempre crescentes também, com qualidade, fazer o trabalho que a gente está sempre fazendo e crescendo. E não é só aqui no hospital veterinário que as contratações estão em alta. Em agosto, pelo quinto mês consecutivo, o país registrou mais contratações do que demissões. Foram abertas mais de 35 mil novas vagas de trabalho em agosto, um crescimento de 0,09% em relação a julho. Foi o melhor mês de agosto desde 2014. Mais de 163 mil postos de trabalho foram criados no acumulado do ano. O aumento, desde dezembro de 2016, é de 0,43%. Cinco dos oito setores da atividade econômica contrataram mais do que demitiram em agosto. Serviços, indústria da transformação e comércio foram os campeões em contratações. O que os dados estão mostrando é uma recuperação consistente da geração de empregos. E esse mês de agosto intensifica o movimento que já estava no mês passado, que é de generalização da geração de empregos, seja em termos setoriais, seja em termos regionais. Também para o país, a expectativa é de crescimento na oferta de emprego. Há uma sinalização que a recuperação econômica segue firme, e não há nada, vamos dizer, sinalizado que haja uma reversão desse quadro. Por enquanto, não existe, tecnicamente, no mercado de trabalho, nenhuma sinalização que isso vai ser revertido. E pelas redes sociais, o presidente Michel Temer comemorou os dados de recuperação do emprego. Ele ressaltou o crescimento por cinco meses seguidos. Segundo o presidente, o Brasil voltou a crescer e a empregar. Investimento seguro, indicado pelos melhores consultores, com rentabilidade maior do que a da poupança e garantia de pagamento do governo federal. Muita gente sabe das vantagens do Tesouro Direto, mas ainda tem dúvidas sobre como começar a aplicar nesses títulos. Agora, um simulador vai tornar tudo muito mais fácil. O repórter José Luiz Filho explica para a gente. Uma ferramenta que permite fazer comparações entre títulos públicos e outras alternativas de aplicações. A nova plataforma de educação e planejamento financeiro do Tesouro Nacional, o simulador de investimentos no Tesouro Direto, traz tudo isso. Ele vem integrado com o orientador financeiro, vai indicar qual o título mais adequado ao seu objetivo. E uma ferramenta tecnológica que vai lhe permitir comparar o seu investimento no título público com os demais disponíveis no mercado. O simulador de investimentos no Tesouro Direto faz parte da campanha Transformação pelo Conhecimento, criada pelo Tesouro Nacional, para levar informações, tirar dúvidas e orientar a população sobre a importância da educação financeira e despertar nas pessoas o interesse pelo investimento de longo prazo. Qualquer pessoa da sociedade brasileira que conhece o Tesouro Direto, ele cria uma massa crítica, uma capacidade de comparação com relação às oportunidades de investimento muito maior. Com a nova ferramenta, a pessoa interessada em investir em um dos 10 títulos da carteira do Tesouro Direto consegue projetar a aplicação de um jeito bem simples. O simulador funciona de forma intuitiva. Primeiro é preciso escolher quanto será investido e em qual dos títulos disponíveis. Depois, seguir passo a passo as orientações do programa, como o tempo que deseja deixar o dinheiro aplicado, a taxa de administração, até chegar ao que todos os investidores querem saber, quais serão o rendimento e o ganho final. Nós temos diversos sonhos e esses sonhos são atendidos por uma plate, um grupo de investimentos possíveis, que nós chamamos de carteira de investimentos. Mas o simulador permite sim você verificar para aquele momento, para aquela tua expectativa, onde você vai ganhar mais. Bastante fácil, bastante intuitiva, usando palavras não do economês ou do financeiro, bastante do dia a dia, como pé de meia, casamento, aposentadoria. O educador financeiro Tiago Nigro, titular de um canal de vídeos sobre investimentos, gostou da novidade. Na opinião dele, o simulador é simples e abrangente. O investidor tem agora uma forma confiável para que ele possa planejar o futuro dele através do Tesouro Direto. O especialista em inteligência financeira, Gustavo Cerbassi, acredita que a iniciativa do Tesouro Nacional vai ajudar a desmistificar e popularizar o investimento em títulos públicos. É tido como algo ou pouco acessível, ou muito complicado, ou que talvez não valha tanto a pena. E a proposta do simulador é justamente mostrar o diferencial que existe quando você vence aquela resistência inicial de entender como é que funciona, de entender o primeiro passo a ser dado, para aproveitar a oportunidade e entrar num mundo de rentabilidade maior. A chance de ter mais informações e conhecer em detalhes como fazer um investimento no Tesouro Direto agrada e desperta interesse, até mesmo em quem nunca pensou em fazer uma aplicação como essa. Sem dúvida ficaria mais fácil, né? Para ter uma forma mais clara, de repente sim, sem dúvida ajudaria muito. Se eu tivesse o dinheiro, não pensaria duas vezes. Bem, nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Para rever as reportagens, basta acessar o YouTube. E toda a nossa programação também está na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto